Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em Anastácio. Quem tem as informações pra gente é o Edu Suede. Fala, Edu, menino. Tudo bem? Boa noite, Rude. Boa noite, nossos amigos. Edu Pulseira de Prata. Boa noite, Pulseirinha. Boa noite, Rude. Agora, Edu, o seguinte. Eu já vi várias situações inusitadas nos meus quase 20 anos de profissão, né? E eu gosto quando a gente tem essas informações diferentes, que eu posso dizer dessa forma, porque aí mostra também em cada lugar que a polícia às vezes tem que se enfiar, né? Pra conseguir dar o flagrante nesses malandros. Verdade, Rude. Hoje eu trago uma notícia que não é novidade no mundo policial, mas que chama atenção e é como suspeitos estão criativos nos últimos tempos. Na manhã desta segunda-feira, a equipe da Força Tática prendeu dois homens, um de 27 e um de 48 anos, no município de Anastácio. Os policiais realizavam um policiamento ostensivo e preventivo na área rural de Anastácio quando se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes que demonstravam um certo nervosismo ao avistar a viatura da PM. Sendo realizada a abordagem e comprovado que havia algo de errado com os suspeitos, foi encontrado várias porções de maconha com um deles. E no desenrolar da abordagem, os policiais foram até a casa de um dos suspeitos para averiguar se havia mais entorpecentes ou algo relacionado ao crime. Os policiais, então, se depararam com o pé de maconha plantado em um vaso sanitário na residência de um dos homens. Os autores foram presos e encaminhados para a polícia civil para as devidas providências. Agora, Rudi, o que fica é a credibilidade nos indivíduos plantarem algo tão específico em um recipiente nada comum, né? É algo que a gente pode tratar como reciclagem, né? Pois é, Rudi. A gente sabe que essa credibilidade poderia estar sendo usada para outros meios. Por exemplo, ajudando a sociedade, ajudando no meio ambiente, plantando árvores mesmo. Mas tem gente que escolhe outro caminho e tem uma credibilidade além da caixinha, fora da caixinha. Mas isso aí, Edu, não estou aqui defendendo traficante, pelo amor de Deus, não entendo desse jeito. Mas isso aí é um traficante sustentável, que ele quer o que seja, ele não quer causar impacto ao meio ambiente. Então, ele reutiliza, e nesse caso, um vaso sanitário, como uma forma de ajudar o planeta. Macocô. Macocô. Então, se for, né? Porque, infelizmente, tem gente que tem essas criatividades aí, que poderia estar sendo usada para outra coisa. Eu falo que tem várias plantas que a gente poderia plantar em casa, coisas diferentes, né? Meu irmão, obrigado pela sua participação. Um forte abraço aí. Deixa eu... Me tira uma dúvida. Quem é que está atrás de você aqui? A Dani? Ali? Nossa amiga Daniel Escher, jornalista da rádio CBN Campo Grande. A Dani Escher, minha queridíssima amiga. Manda um beijo. Fala porque eu estou mandando um beijo para ela também, viu? Oi, Daniel Escher. Ah lá, Dani Escher, coordenador de jornalismo lá da rádio CBN, apresentadora também. Uma queridíssima. Um abraço para todo mundo aí, viu? Eu que agradeço, Rúdia. Um grande abraço para a equipe e para o Pucerinha também. Deixa eu abraço aqui. Um abraço, meu irmão. E detalhe, ele até inventou um nome aqui para a maconha. Sabe como é que chama? Abre a imagem aqui na 2. Pucerinha, qual que foi o nome que você deu para essa maconha que os meninos plantaram ali no vaso sanitário? Macocô. Macocô. Você viu que eu tenho que aguentar aqui, né, Edu? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.